Mari, como é que o cara faz pra ele não confundir a amizade? Existe amizade entre homem e mulher? Uma amizade verdadeira de a gente ser brother mesmo? De verdade, sem querer rolar uma parada? Não. Não. Não tem? Não tem. Por que que não? Porque uma das formas do ser humano se atrair pelo outro é a conexão. Então quando você é muito amigo de uma pessoa... O que é ser amigo? Ser amigo é uma pessoa que está contigo nas horas boas, que está contigo inclusive, principalmente, nas horas ruins. E momentos de crise, momentos de dor, geram uma profunda conexão entre as pessoas. Tanto é que você pega, por exemplo, os soldados de guerra que vão pra grandes combates juntos, eles passam por traumas fortíssimos e que ficam amigos eternamente. São pessoas que criam um vínculo de amizade pra sempre. Você já deve ter visto essas histórias. Por quê? Porque a dor também conecta quando as pessoas passam por dores juntos. Então na amizade, quando você tem ali uma amizade que por mais que não seja intencional ter essa relação, o envolvimento começa a acontecer. Vocês não fazem ideia da quantidade de mensagens que eu recebo de homens falando que se apaixonou pela amiga. Então isso acontece o tempo todo. E mulher também. Se você for nos produtores de conteúdo voltado pra mulher, você vai ver lá a mulher que também se apaixonou pelo amigo. Por quê? Porque o envolvimento vai acontecendo de diversas formas. Então não existe essa de amizade entre homem e mulher. Eu acredito na amizade entre homem e mulher assim, ó. Você é meu amigo e se eu quero que continue amigo assim, então eu não devo te dar certas intimidades nem assuntos. Pra poder não criar esses vínculos, entende? Não ser suporte, não ter... Aí não é amigo também, entende? Então, o casal, por exemplo, a mulher comprometida, o homem comprometido, cara, se você tem um relacionamento, envolva o teu parceiro, tua parceira na amizade. Então você é meu amigo, cara, eu vou te apresentar meu marido. Vamos sair pra beber uma cerveja, pra jantar, sei lá. Vamos, ó, Arthur tá indo também. Pô, leva a sua esposa, leva a sua namorada, entende? Então sempre envolvendo o seu parceiro. Por quê? Porque aqui você tá colocando limites de até onde eu vou contigo. E também não dando essas entradas na vida. Ou seja, não falar sobre assuntos sexuais, não ficar falando sobre a sua vida íntima, dores, etc. A não ser que seja assim, de forma compartilhada com o seu parceiro, com a sua parceira. Com um amigo, né? É. Aí tudo bem, tá todo mundo junto ali. Por exemplo, somos amigos, tá eu, Arthur, a gente tá ali todo mundo junto, num jantar e você compartilha um problema que você passou. Você tá compartilhando com a gente. Ou seja, não. Entendeu? Não exclusivamente comigo. Por quê? Porque se eu começo a te dar esse suporte, cria-se um vínculo emocional, sim. Então em algum momento, alguém, um dos dois, vai começar a ter esse envolvimento e é involuntário, não é uma forma... Entende? É claro, eu não tô duvidando da capacidade das pessoas de colocar os pingos nos is e procurar se afastar pra poder não confundir. Mas o sentimento, ele acaba acontecendo sim. Caramba. E aí 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 E aí